Achei esse vídeo aqui do Alex falando sobre a saída dele no Palmeiras, né? E é bom pra gente, especialmente pra quem não viveu a época pra Armalat, era pra Armalat, entender como funcionava, entender como era, né? Às vezes tem muita comparação aí agora com o momento da Crefisa, mas vamos entender como que funcionava com os bastidores aí que ele revelou então nesse vídeo, beleza? Bora lá. Vou deixar aqui um pouco acelerado só, porque o vídeo é meio longo. O cara vira pra mim e fala assim, não paguei e nem vou pagar. Se você quiser, você vai pra Justiça. Eu falei, tá bom, vou pra Justiça. Aí converso com a minha esposa, converso com o meu pessoal e tal, você é louco. Você vai pôr um clube desse tamanho na Justiça? Eu falei, vou, os caras me devem. Essa saída, da tua saída pra Itália, terminou sendo uma coisa que te prejudicou muito na tua carreira por um determinado período. Sim, muito. Por conta daquela situação de Justiça, de... Como é que foi esse processo? Cara, esse é um episódio, assim, beira o absurdo, né? Porque o Parma veio, o Parma pagou 15 milhões de dólares pro Palmeiras. Na época, um pouquinho antes, o Paris Saint-Germain tinha feito uma oferta, então o Palmeiras acaba não aceitando. E pra mim seria interessante ter ido pro Paris, naquele período. Por quê? Não, aí é uma coisa de clube, né? Você estudar o clube... Não, não, eu digo seria interessante porque era um momento que o Raí tinha acabado de voltar, o Ronaldinho tava indo. Tá, tá. Então seria um período pra, por exemplo, eu tinha 22, 23 anos pra eu poder entrar na Europa, numa liga que pouco se falava, porque não é como hoje, que a gente sabe tudo o que tá acontecendo na época, não. As informações que a gente tinha, quais eram? Pô, o Raí foi bem lá, o Valdo foi bem lá, o Leonardo foi bem lá. E tava indo o Brasileiro, o Christian foi, depois acaba indo o Alex Dias e a Luísio, o Ronaldo acaba indo, o Paulo César que jogava comigo aqui, acaba indo também. Mas o Palmeiras e o Paris não entram num acordo, porque era beleza, era ok. E tinha o processo Palmeiras e Parmalat, que era um acordo grande que os clubes tinham. E na época eles vieram pra contratar eu, o Júnior lateral esquerdo e o Roque Júnior. O Roque já tinha meio que feito a situação dele, acabou indo pro Milan e eu e o Júnior vão pro Parma. Quando eu chego no Parma, pra minha surpresa, quando eu chego em Milão, pô, essa história é um absurdo. Eu jogo Brasil e Uruguai no Maracanã, Brasil e Uruguai, Brasil e Argentina, no Morumbi. Eu sou protagonista do jogo, eu sou titular da seleção brasileira num jogo de eliminatória, uma semana depois eu pego um voo pra Milão, eu chego em Milão, eu sou um jogador que custou 15 milhões de dólares, não tem ninguém me esperando. Ninguém? Ninguém. No aeroporto? Ninguém, ninguém, tem um motorista. Um motorista do Parma. Aí eu olho pro meu agente e falo, ah, tem alguma coisa errada, não é normal. Porque parece que eu tô indo pra um clube de quinta categoria e que não tem ninguém. E nós estamos falando de um Parma na época, bicampeão de competição europeia, muitos jogadores italianos importantes, muitos jogadores argentinos e brasileiros importantes. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Beleza, entrei no carro com o motorista, fui pra Parma, cheguei em Parma, faz exame médico, conversa, o presidente fala, cara, não vamos te usar. Mas não vai me usar porque já tem acesso de estrangeiro e tal. No primeiro contato? Lá na Itália. Já tinha feito contato seis meses com os caras, conversando com os caras. Não vamos te usar. Eu falei, tá bom, não vai me usar, então me empresta. Me empresta pro Palmeiras. Não, não podemos fazer o empréstimo pro Palmeiras porque a nossa parceria acabou de ser terminada e não vai ficar legal pra empresa. Nisso, entra o Kleina, que a gente tava conversando antes aqui. O Kleina tá no Olimpídeo de Marseille com o Abel Braga. Alex, quer vir pro Olimpídeo? Eu falei, claro. Claro, né? Eu ia pro Paris seis meses antes porque eu não vou pro Olimpídeo. E agora eu não vou nem jogar aqui, pô. Com um treinador brasileiro, com uma comissão técnica brasileira. Por que eu não vou? Os caras, não, pro Olimpídeo você não vai. Nisso, como eu tô na seleção brasileira, e eu tô em contato com todo mundo, eu falo com o Mauro, Mauro Silva. O Mauro tá no Corunha. E no Corunha, pô, cheio de brasileiro, também dá pra eu jogar nesse time aí. Não, pro Corunha, os diretores do Palmeiras, pro Corunha você também não vai, nós vamos te emprestar pro Elas Verona. Aí eu vou ver o Elas Verona, o Elas Verona, nada contra o Verona, mas tava na segunda divisão da Itália. Falei, cara, não tem lógica. Eu sou jogador da seleção brasileira, sou contratado pelo Parma, terceira, quarta força da Itália, vou jogar no Elas Verona. Eu não vou, não quero. Nisso, essa história é muito boa. Nisso, o Eurico Miranda tá na Europa. Essas coisas de futebol, você começa a conversar, cai no Eurico que eu posso ir por empréstimo. O Eurico, tô indo pra Parma. O Eurico tava, acho que na Espanha, alguma coisa assim. Sabido era ele. Aí o Eurico pega e vai pra Espanha. Ele vai pra Itália. Chega na Itália, o diretor vai num hotel que o Eurico tava, chega o Eurico tá de suspensório, camisa aberta. Daquele jeitão, né? Tava no charuto, tomando um negócio. O diretor olha pra ele e fala assim, eu conheço esse cara aí. Falei, sim, Eurico Miranda, do Vasco. Ele é deputado, né? Falei, sim, deputado da República no Brasil. É, pra esse time eu não empresto. Falei, como é que é? Não, esse cara aí me deve um dinheiro do Júnior Baiano. Pro Vasco eu não empresto. Pode cancelar esse troço que eu não empresto e tal. Segue a lenda que depois o Eurico sai, vai pra Espanha e contrata o Júnior Paulista. Não sei se essa parte é verdade. E nisso voltamos a estaca zero. Era período de férias. O meu agente começa a mexer nas coisas, aparece o Flamengo. E aí eu sou emprestado pro Flamengo. Aí ele topou. Aí ele topou, porque não tinha nada a ver com o Palmeiras, não tinha nada a ver com o dívida anterior e tal. E eu bato o pé que eu não vou pra um time da segunda divisão e vou pro Flamengo emprestado. Nesse período do Flamengo, eu jogo três meses no Flamengo. Na verdade eu jogo 45 dias, só o brasileiro de 2000. O Palmeiras me liga, quer voltar pra jogar Libertadores de 2001? Porque um pouquinho antes de eu sair pra Itália, o Palmeiras joga aquela Copa dos Campeões que tinha no Nordeste e o Palmeiras ganha. E vocês saíram pro Palmeiras, né? Eu não tava no esporte, eu não tinha saído nesse ano. Ah, já tinha saído. O Palmeiras ganha essa competição que dá vaga pra Libertadores de 2001. O presidente do Palmeiras me liga, quer voltar? Eu falei, volto, claro que volto. Então faz o seguinte, você se acerta com o Flamengo que eu me acerto com a Parmalat. Falei, tá bom, nos acertamos e eu volto a jogar seis meses no Palmeiras. Não, no Palmeiras, 2001. Nesse período, só pra você entender, quando eu vou pro Parma, na época eu tinha o direito aos 15% do atleta. Quando eu vou pro Parma, eu faço um contrato de sete anos. No Parma? No Parma. Quando eu faço um contrato de sete anos e o Parma na época era um baita de um clube, eu aceito parcelar os 15%. Como que eu parcelo os 15%? 5% quando eu assino o contrato, quando eu vou pra Itália, eu assino, eles me pagam. 5% em abril de 2001, 5% em outubro de 2001. Fechava o meu valor que eu tinha direito. Vem a primeira surpresa. Quando eu vou acertar com o Parma, o Parma não quer me pagar nem na Itália e nem no Brasil. Ele me oferece pra me pagar numa offshore no Uruguai. Eu ligo pro meu advogado e falei, como é que eu faço? Ele, Alex, não tem problema. Recebe no Uruguai, traz pro Brasil, paga os seus impostos e o dinheiro tá ok. Falei, beleza, recebi no Uruguai, trouxe pro Brasil, paguei os meus impostos e o dinheiro tá livre, o dinheiro tá quente, como devia ser. E deixo guardado. Chega abril de 2001, a Parma Latte não me paga. Eu tô no Palmeiras, eu vou na Parma Latte aqui do Brasil, que é a sede ali em Jundiaí. E falo, meu, vocês têm que me pagar, porque tá atrasado isso aqui. E aí, se eu já tá errado. O cara vira pra mim e fala assim, não paguei e nem vou pagar. Se você quiser, você vai pra Justiça. Caramba. Eu vou pra Justiça. Eu converso com a minha esposa, eu converso com o meu pessoal, eu tô escassado, você é louco. Você vai pôr um clube desse tamanho na Justiça, eu vou, os caras me devem. Vou pra Justiça contra o Parma. Aí, isso, eu saio, venço o meu contrato com o Palmeiras, eu vou pra Copa América da Colômbia, no meio da Copa América eu entro na Justiça, a Justiça me dá uma liminar pra eu poder trabalhar. E liberando pra você trabalhar. Eu vou pro Cruzeiro, na Copa América, o Palmeiras não quer comprar briga, porque o Palmeiras tinha uma relação com o Parma. Falei, pô, Alex, sob a Justiça não, não vamos fazer contrato. Falei, beleza, eu acabo indo pro Cruzeiro. Assim não era com o Cruzeiro. De julho de 2001 a julho de 2002. Quando chega em dezembro, a FIFA me suspende, por ter contrato duplo, com o Parma e com o Cruzeiro. Eu tava tranquilo porque eu tava com a liminar. Só que aí o que que o meu advogado falou? Não, mas você não pode ter uma liminar. Pra FIFA não vale. A FIFA tá provocando isso pra você fazer um acordo. Então nós vamos ter que ir pra FIFA pra fazer um acordo. Falei, tá bom. Pra piorar a situação, o Cruzeiro me manda embora. E foi por telefone? O Cruzeiro me manda embora por telefone no dia da apresentação em 2002. Não é Copa isso, né? Não é Copa. Mas você tava na Suíça quando recebeu a ligação? Não, 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 tava no Brasil. Tava no Brasil, 4 de janeiro de 2002. Me liga o Maluf e fala, cara, os caras não querem te ver aqui. Não venha. Tô contrato tá rescindido. Falei, tá bom. E eu tava no aeroporto de Curitiba. Volto pra minha casa. Pra ir pra apresentação. Pra ir pra apresentação, volto pra minha casa. O meu advogado falou, ó, você tem que ir pra FIFA agora dia 12 de janeiro. Em Zurique. Falei, tá bom, vamos pra Zurique. Já não tinha mais clube. Não tinha mais vínculo com ninguém. Vou pra Zurique. Quando eu chego em Zurique, o Arrigo Saki era o diretor do Parma. Isso tudo que eu contei já se passaram dois anos. Um ano e meio, na verdade. O semestre de 2000, o ano de 2001 com o Parma, era um contrato de médio pra baixo pra aquele time do Parma. Como o Parma começou a vender jogador, vender jogador, porque eles começaram a vender Verón, Crespo, Zola, Asprila. Tudo era um time que quando eu cheguei, esses caras foram saindo, o Parma fez um time novo. Então o meu contrato, que era pequeno, passou a ser alto. Pra um jogador que nunca tinha estado em Parma. O Arrigo Saki vira e fala assim, nós temos que dar uma solução a isso. Falei, pô, mistério, o que eu mais quero é dar uma solução a isso. Ele, você não vai ficar no Parma. Nós vamos te emprestar pra um time aqui na Itália, ou você arranja um time pra jogar no Brasil. Aí eu falei, cara, eu tô disputando uma vaga pra Copa do Mundo. Eu tenho que arranjar um local pra jogar. Eu pego de lá e ligo pro Felipe. O Filipão que era o treinador da seleção. Falei, Filipão, eu tenho o seguinte aqui, na minha mão pra eu tentar resolver o meu problema. Eu vou jogar na Udinese, que era o acordo que tinha, participação namorosa, o pessoal todo zico se metendo, tudo pra tentar fazer, ou eu volto pro Brasil. O que é melhor pra mim, atleta, e pra você, treinador da seleção brasileira? Ele falou, não, melhor você tá jogando no Brasil. Porque no Brasil você vai jogar numa equipe importante, a Udinese é uma equipe que vai jogar de meio de tabela pra baixo. Você vai ter que se adaptar ao futebol italiano e tal, é melhor você jogar no Brasil. Falei, beleza, vamos jogar no Brasil. Começa a ligar pra todo mundo. Nisso, o Parreira era treinador do Corinthians. Um amigo meu chega no Parreira. Te interessa o Alex jogar no Corinthians? Interessa? Claro que interessa. Veja como as coisas são loucas. Nisso me liga o Ricardinho. Que o Ricardo é... Somos os amigos de infância de Curitiba. O Ricardo não, Alex, vem, eu converso com o Parreira e tal. Na minha volta pro Brasil, na época o dirigente do Corinthians era o Cittadini. Eu volto pro Brasil, o Cittadini sumiu nos últimos dias. Ele não responde. Falei, beleza, não tem problema. Nisso o Luxemburgo tá no Palmeiras. O Luxemburgo me liga. Alex, quer voltar? Falei, velho, eu tô sem clube e tal. O Parma vai liberar porque eu fiz um acordo na FIFA que o Parma vai me pagar o que deve e eu tenho que me apresentar lá no Parma depois do Mundial da Coreia do Japão. O Vanderlei vira e fala, vamos te trazer o Palmeiras. Eu volto pro Palmeiras com o Luxemburgo. Nesse é quando você falou do gol do Rogério, é nesse período que você é o gol do Rogério, que é o Rio-São Paulo. Esse gol do Rogério, ele é a semifinal da... A Passa Rio-São. Não é Rio-São Paulo, é um super paulistão que eles falavam. Então é um negócio confuso. E é muito louco porque eu faço o gol contra o Rogério na fase de grupo. Na fase de mata-mata, nós vamos enfrentar o São Paulo de novo, dá dois empates e o São Paulo classifica pelos cartões. É um dos negócios mais absurdos que eu vi na minha vida. Tem uma hora que o Cacá escapa pela direita, ele tromba comigo, ele tromba comigo, nós trombamos, saí um pra cada lado. No arranque, saímos eu e o Cacá, o Galeano vem, chega um pouquinho tarde e toma o cartão. Toma o cartão, morumbi bem abaixo. Parecia que tinha sido o gol do Cacá. Aí vem a Copa do Mundo, acaba acontecendo, eu não vou pra Copa do Mundo e vou pra Itália. Quando eu chego na Itália, eu faço a pré-temporada toda, eu treino, treino bem, participo de jogos e tal. O treinador vira pra mim e fala assim, se dependesse de mim, eu queria que você ficasse. Mas como tem uma posição contratual aí de vocês, vai ficar um pouco difícil. Nessa eu acerto a rescisão com o seu Arrigo Saki, o Parma paga o que me deve, eu acerto a rescisão e acaba voltando pro Brasil. Cara, que doideira, né, mano? Um jogador como ele tendo dificuldades assim, né? Você vê que tem muito jogador aí que é ruim, que tem sorte com o empresário, e ele, mano, tendo toda essa dificuldade aí. Não com o empresário, né, mas com o próprio clube. E pra vocês entenderem, né, a grande diferença aí da Parma Latte pra hoje, né, nem defendendo o que ele fez ou nada, mas tipo assim, eram umas coisas feitas muito, sabe, de uma maneira estranha. Era estranha, era bem estranho o jeito que eram feitas as coisas e aí você vê isso refletindo em um jogador como Alex, em outros, e depois no clube também, né, no clube do Palmeiras, no clube do Parma também. Enfim, mas que maluquice é isso, né? Pelo menos pagaram, né? Enfim, isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa seu like e é nóis.